Música Você sabia que o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do mundo? Cerca de 20% da biodiversidade mundial está aqui no Brasil. Temos mais de 200 mil espécies vegetais descritas, mais de 300 etnias indígenas e 1.800 outras etnias como quilombolas e caboclas. Além disso, temos um bioma que só existe aqui no Brasil, é a caatinga, muito conhecida como mata branca. E os outros biomas são cerrado, pampa, mata atlântica, amazônia. Mas não podemos esquecer que temos a zona costeira, o nosso litoral, rica em micro-organismos, crustáceos, peixes e plantas aquáticas. Desde novembro de 2015, temos uma nova lei da biodiversidade. A Lei 13.123, de 20 de maio de 2015, que foi regulamentada recentemente através do Decreto 8772, de 11 de maio de 2016. Esta nova lei mostra algumas mudanças em relação à legislação anterior. E fica muito claro que esta lei defenderá que a preservação do meio ambiente não é a proibição do seu uso, e sim a sua utilização e interação sustentável. Esta utilização e interação com a biodiversidade representa um avanço científico, tecnológico e até mesmo inovação. Desta forma, ficando evidente que requer financiamento adequado pelo governo e pelo setor privado. Vamos falar de algumas dessas mudanças. A primeira delas é um capítulo que descreve a definição simples e clara dos vários termos utilizados por esta nova lei. Estas definições fazem parte da Convenção sobre a Diversidade Biológica, CDB, promulgada pelo Decreto 2.519, de 16 de março de 1998. Como, por exemplo, o que é patrimônio genético? É uma informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. O que é conhecimento tradicional associado, ou CTA, identificável ou não identificável? É uma informação ou prática de população indígena, comunidade tradicional ou agricultura tradicional sobre as propriedades e usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético. E a comunidade tradicional é um grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa e usa territórios de recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Também define quem são os usuários, quem são as comunidades extrativistas, quem são as empresas de produto acabado e as empresas de produto intermediário, o que é repartição de benefício e o que pode ser um acordo setorial. Enfim, este capítulo de disposições gerais é de fundamental leitura para quem quer entender mais sobre o tema. A segunda mudança é a criação do novo SEGEM. A plenária de avaliação dos cadastros e pedidos de projetos será composta de 12 cadeiras do governo, 3 do setor privado, 3 científico e 3 de comunidades extrativistas. No caso do governo, vários ministérios vão participar. Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cultura, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Defesa e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e até mesmo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional Agrária participam do setor privado. A Sociedade Brasileira do Progresso à Ciência, a Sociedade Brasileira de Antropologia e a Academia Brasileira de Ciências, populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais compõem essa plenária. A terceira mudança, eu poderia dizer que é a criação do CIGEM, sistema eletrônico que todas as empresas que trabalham ou querem trabalhar com produtos oriundos da biodiversidade brasileira, devem se cadastrar adicionando todos os seus dados, inclusive da espécie que se pretende utilizar para comércio ou até mesmo a utilização como ingrediente em produtos acabados. Isto quer dizer que as empresas de matérias-primas, produtos acabados, cooperativas ou qualquer empresa intermediária devem se cadastrar. Já na quarta mudança, podemos falar sobre a repartição de benefícios. Serão obrigadas a repartir benefícios apenas as empresas de médio e grande porte que fabricam produtos acabados, como por exemplo as empresas que fabricam produtos cosméticos, produtos farmacêuticos, produtos alimentícios. Elas são obrigatórias. A repartição de benefício deve ser feita em 1% da receita líquida obtida sobre o valor da venda dos seus produtos que contenham essas espécies de micro-organismos, plantas nativas do Brasil ou que estejam totalmente adaptadas em solo brasileiro. Ressalto que este 1% da receita líquida deve ser calculado após um ano da venda do produto e ou linha de produtos e pode ser pago de maneira monetária, por exemplo, através do Fundo Nacional de Repartição de Benefício, ou não monetária, por exemplo, através de projetos ambientais aprovados pela União ou pelo Estado. Para se definir a existência ou não de necessidade deste pagamento da repartição de benefício, deve-se avaliar a pesquisa e ou projeto através de um apelo mercadológico que se refere ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional de procedência ou não diferenciada pelas decorrentes através de um produto ou marca e qualquer meio de comunicação visual ou auditiva, inclusive campanhas de marketing ou o destaque no rótulo do produto. E até as características funcionais, os benefícios, características que determinam as principais finalidades, aprimoram a ação do produto ou ampliam a sua real finalidade. Vale ressaltar que não será considerada determinante para a existência das características funcionais a utilização de patrimônio genético exclusivamente como excipiente, veículo ou substâncias inertes que não determinem funcionalidade. Isso está fora de repartição de benefício. Outra mudança é a criação do Fundo Nacional de Repartição de Benefício e, positivamente, do Plano Nacional. Eles têm por natureza financeira, vinculada ao meio ambiente, com o objetivo de valorizar o patrimônio genético e o conhecimento tradicional no seu uso e forma sustentável. Já o Plano Nacional, indicar como e onde serão aplicados esses valores obtidos do Fundo Nacional através dos projetos que promovam a conservação da biodiversidade biológica, assim como o patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado. É evidente que existem muitas particularidades jurídicas que compõem esta nova lei da biodiversidade, mas você, associado ou não, pode entrar em contato com a Associação Brasileira de Cosmetologia para tirar as suas dúvidas, para discutir as suas dúvidas e como proceder para atender as exigências que esta nova lei da biodiversidade vai fazer na sua empresa. Espero você em outro Cosmetalk com o ABC. Um abraço e bons negócios!